Mas que tal, gurizada? Meu amigo Zé, do Rancho do Zé Prazer enorme estar com você aqui A marca que vamos trazer agora Essa aqui é o Curva de Rio Segura, companheiro velho! Conosco não tem rosco Comigo não tem frescura Só que nem Curva de Rio O que é? Mas segura-te! Conosco não tem rosco Comigo não tem frescura Só que nem Curva de Rio O que é? Mas segura-te! Conosco não tem rosco Comigo não tem frescura Só que nem Curva de Rio O que é? Mas segura-te! Quando eu caio na gandaia Bebo estrago, fico louco Não existe mulher feia Depois que eu bebo um pouco Tudo que vieram cá Toda que não me escapa nada Me chamo de papatudo O terror da mulherada Conosco não tem rosco Comigo não tem frescura Só que nem Curva de Rio O que é? Mas segura-te! Roscando tudo pela frente Companheiro velho Desceu tipo assim Com o Sandro Oliveira Com o Fale solto Bem fandangueiro Vamos lançar Dá um tempo aí! Uhul! Conosco não tem rosco Comigo não tem frescura Só que nem Curva de Rio O que é? Mas segura-te! Conosco não tem rosco Comigo não tem frescura Só que nem Curva de Rio O que é? Mas segura-te! A tal discriminação É coisa que não se faz Pra mim mulher é mulher Todas elas são iguais O que cai na rede de peixe Eu não faço exigência Seja linda ou seja feia Pra mim não faz diferença Conosco não tem rosco Comigo não tem frescura Só que nem Curva de Rio O que é? Mas segura-te! Vamos roscando por aí, moçada! Se você tá encaiada Deixa conversar com nós, vamos lá! Conosco não tem rosco Comigo não tem frescura Só que nem Curva de Rio O que é? Mas segura-te! Conosco não tem rosco Comigo não tem frescura Só que nem Curva de Rio O que é? Mas segura-te! Eu não me esquento a cabeça Fale de mim quem quiser Sou desse jeito e não mudo Eu sou louco por mulher Se você tá encaiada Saia já deste dilema Entre em contato comigo Que eu resolvo teu problema Conosco não tem rosco Comigo não tem frescura Só que nem Curva de Rio O que é? Conosco não tem erroso comigo, não tem frescura, só que nem curva de rio, o que via não é segura. Moçada, aqui no Rancho do Zé, também é vagualismo, compadre velho, deixa a cordeira, parceiro velho.